Um crime estaria sendo cometido dentro de a fazenda e tem pessoas especulando que Deolane pode sair com um baita processo nas costas. Inclusive agora se tem a possibilidade da polícia interferir diretamente no reality show e querer que a Deolane saia pelo menos por alguns instantes para prestar esclarecimentos. Bom, eu vou mostrar aqui pra vocês tudo o que aconteceu e o porquê que tem essa possibilidade. Acontece que vocês já viram que não foi só uma vez a Deolane ameaçou a Débora lá dentro do programa. Diversas vezes a Deolane sugere que quer se encontrar com a Débora aqui fora para resolver as pendências. E aí são diversas falas consideradas problemáticas, tanto é que lá dentro a Débora já chegou a perguntar para a Deolane se realmente ela faria isso. A Deolane na época afirmou que não faria, que os problemas seriam resolvidos lá dentro. Porém, depois de novas brigas, a Deolane assumiu que quer sim resolver coisas com a Débora aqui fora. Um advogado deu uma entrevista para o UOL e disse o seguinte. A esfera do direito penal se volta para a vítima, se ela se sentiu ameaçada. Essa é a verdadeira pergunta que precisa ser feita. Se a vítima se sentiu ameaçada, o caso pode ser levado adiante dentro de uma investigação. Depois, esse mesmo advogado, que se chama Wellington Arruda, especificou como que a Deolane poderia sofrer com isso. O crime de ameaça precisa de uma representação. Ser informado à autoridade policial o desejo de dar seguimento ao fato para que as esferas do poder atuem. No artigo da lei, ameaçou, o crime está configurado. Ou seja, o que o advogado deixou bem claro aqui é que por mais que a Deolane faça ameaças lá dentro, se não tem uma representação aqui fora, se a equipe da Débora não falou nada, então não tem como a Deolane sofrer uma represália. No entanto, parece que já temos uma representação contra a Deolane. E aí sim a coisa fica feia. O jornalista Irlã Bastos, que já apresentou o Balanço Geral Ceará e recentemente tentou ser deputado federal, mas não conseguiu, agora disse que vai protocolar uma denúncia contra a Deolane. Amanhã vou protocolar uma denúncia contra a Deolane Bezerra, pelas falas e ameaças perturbadoras que ela faz em rede nacional. O Ministério Público precisa fazer algo contra essa mulher. Alguém precisa parar a advogada que fala que nem bandido. E aí ele faz uma publicação dando alguns exemplos, e ele joga aqui duas matérias. Deolane revela desejo de jogar panela de óleo quente em Débora, e também Deolane diz que sente vontade de beber o sangue de Débora Albuquerque. São ameaças realmente muito pesadas, e aí essas ameaças estariam anexadas à denúncia que o jornalista vai fazer ao Ministério Público. De fato, o crime de ameaça configura no artigo penal 147, ameaçar alguém por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico de causar-lhe mal, injusto e grave, pena, detenção de um a seis meses ou multa. Aí o que acontece? Agora eu vou falar pra vocês a minha opinião. A Deolane não vai ser expulsa por ameaçar alguém, mesmo que isso esteja contra as regras do programa, o programa não vai fazer nada. Mas fato é que se realmente o Elan Bastos protocolou essa denúncia, aí podemos ter sim o Ministério Público solicitando para que a Deolane preste esclarecimentos. E aí, meus amigos, ela teria que prestar esclarecimentos mesmo estando dentro da fazenda. O que resultaria sim em ela ter que sair do programa para falar diretamente com a polícia e explicar toda essa situação. Além da Deolane, a Débora também teria que se pronunciar sobre. Agora vamos ver o que a Deolane voltou a falar recentemente sobre a Débora e disse que quer encontrar ela aqui fora. Essa semana eu ainda tive uma briguinha com ela, mas nas outras semanas eu vou olhar bem para a cara dela e vou falar posso te bater? Não. Posso quebrar sua cara? Não. Então lá na rua a gente troca umas ideias. Solta minha orelha. Ela morre de medo de mim na rua. Se caga. Aí a Pétala. Ela sabe que você vai encontrar com ela. E a Deolane. Vou. E vou grudar. Aí a Pétala. Sério mesmo? Você é boa de briga, amiga? De bater? Aí a Deolane. O que? Sou presa. Sou ótima de briga. Só preciso estar com ódio. Com raiva. A Pétala disse que também é agressiva, mas se envolver seus filhos. Só bato por causa dos meus filhos. Aí eu quebro. E a Deolane. Eu não tenho paciência de ficar discutindo. E ela sabe. Eu já falei isso em algum lugar. Por isso ela fica caçando assunto comigo. A Moranguinho decidiu entrar na conversa. Por sinal, a Moranguinho tá meio planta, viu? E aí ela disse que também bateria em alguém ali. Já falei aqui. Se eu perder a paciência e der em alguém, não me segura. Porque tem que valer a pena. E é isso, pessoal. Vocês acham justo a Deolane sofrer com represálias aqui fora por conta de tudo isso? Será que tem possibilidade da Deolane ser presa? Bom, dependendo sim de quantas ameaças ela fez e de quantas vão se enquadrar em crimes de ameaça, caso a Débora queira fazer isso, né? Caso a Débora queira iniciar um processo, aí a Deolane pode sim se dar muito mal. Porque no artigo 147 nós temos uma pena simples de 1 a 6 meses ou multa. No entanto, depende de quantas vezes a Deolane cometeu esse crime. E aí, quantos artigos 147 ela terá infringido? Aí já é outra história. Então, na junção das penas, ela pode sim acabar se dando mal. Nós vamos continuar acompanhando esse caso de perto e todos os desdobramentos, portanto, continuem ligados. Até a próxima e tchau!